Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, ó. A gente tava meio sumido dos vídeos aí, mas vamos tá mostrando pra vocês aqui a dúvida. Tem muita gente que tem dúvida aí. Ah, Murilo, eu ponhei meu carro no ponto e o carro não pega. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vamos tá mostrando aqui o carro no ponto, como é que funciona o ponto do carro. Ali tem uma marcação que não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. 1, 3, 4, 2, que é a ordem de cabo, certo? Olha aqui pra vocês verem. E aqui começa o número 1. Olha lá. Número 1, 2, 3, 4. Só que a posição correta é o seguinte, é o que eu falo pra vocês. O carro não funciona se não tiver nessa ordem de cabos aqui que eu vou mostrar pra vocês. O carro já tá no ponto. Marcaçãozinha aqui, lá embaixo, tá tudo ok. Eu vou mostrar pra vocês. A ordem de cabos tem que começar do lado do câmbio. Primeiro do lado do câmbio. Olha lá pra vocês, ó. Tá no ponto, vamos ver. Olha lá pra vocês verem, ó. Tá no ponto, ó a marcaçãozinha lá, o risquinho da boca do distribuidor. Eu vou tá colocando a tampa pra vocês dar uma olhada, pra vocês verem. Quer ver? O que que acontece? Se você montar ele em posição errada, ele não vai pegar. Cês tão entendendo? Aí, encaixou. Ele não vai pegar. E o que que acontece? Ele vai ficar na posição correta dos cabos, sincronizado, né? Só que a posição do distribuidor vai ficar errada. Aí ele não vai funcionar. Cês tão entendendo? Aqui ele já tava funcionando. Como o carro já tá no ponto, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui saiu o primeiro cabo. Um. Três. Né? Vamos pôr na posição, ó. Um. Três. Quatro. Dois. Vamos ver. Olha lá, tá colocado. Agora eu vou funcionar o carro pra vocês verem. Depois eu vou tá invertendo os cabos. Pra vocês dar uma olhada, cês tão entendendo? Ó. Carro desengatado. Vamos funcionar? Aí, ó. O carro pegou. Acelera belezinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 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 Ó, pra vocês verem. Agora eu vou inverter o cabo pra vocês verem. Que tem gente que vai seguir. Vai seguir a ordem de cabeçote. Não dá certo. Cês tão entendendo? Não dá certo. Ó, pra vocês verem. Então, ó. Esse aqui vai sair lá no lugar do primeiro. Eu vou tá invertendo a posição de cabos aqui pra vocês verem. Como cês viram. Aqui saiu o primeiro. Que é, no caso, isso aqui, né? Como eu diminuí os cabos, eu quero ver se vai dar. Isso vai dar espaço aqui, ó. Ó, lá. Então, vai sair o primeiro daqui. Um, três. Vamos mudar aqui. Ó, lá. Que daí eu vou tá seguindo a marcação do cabeçote. Um, três. É, quatro. Que vai ter que ser no meio aqui. E não vai dar o tamanho desses cabos aqui, viu? Pra um, três. Quatro, dois. Não vai dar a distância. Deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui. Deixa eu inverter esses cabos aqui pra vocês verem. Que daí vai dar certo, eu acho. Que aí eu fiz esse macete aqui. Diminui o cabo. E nisso você ganha mais autonomia em questão de... De corrente, né? Porque não vai ter tanto cabo pra faísca correr. Andar. Vamos dizer assim, tá chegando as velas. Aí pra vocês verem, ó. Agora já tá na posição, ó. Eu tô começando pelo lado da polia. Um, três. Quatro. Dois. Ó, pra vocês verem. Vou funcionar o carro agora pra vocês verem. Ó. O carro tá fora de ponto. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Tá dando uns estouros no escapamento, ó. Ó. Ó, os estouros. Ó. E o carro não pega. Agora, automaticamente, eu vou voltar a posição de cabo que tava. Certo pra vocês verem. Lembrando, lembrando. Isso aqui. A marcação de cabeçote. Olha lá pra vocês verem, ó. Eu não sei nem por que que tem essa marcação. Vou ser bem sincero com vocês, viu. Ó. Agora eu vou pôr aqui. Um. Ó. Um aqui saindo do lado do câmbio. Um. Deixa eu inverter esses dois aqui de novo. Porque o carro tava curto, né. Ó. Pra vocês verem. Um. Três. Quatro. Dois. Então é o seguinte. Vocês tem que seguir lado do câmbio. Motor Fiasa. Um ponto zero. Mil e cinquenta. É. Mil e trezentos. Mil e quinhentos. Sempre pro lado do câmbio. Esse negócio de começar do lado da polia aqui. Tudo conversa. Se você fazer funcionar, você vai ser um milagreiro. Entendeu? Pode ser que na injeção mude um pouco o jeito. Mas ignição eletrônica e platinado tem que começar do lado do câmbio. Agora olha aqui pra vocês verem. Vou funcionar pra vocês verem. O trem já vai. Pegou aí pra vocês verem. Vocês tão vendo? Então fica a dica pra vocês aí ó. Três giros só. Vai pra vocês verem. Apenas com o cabo invertido ó. Vamos começar do lado do câmbio ó. Um. Três. Quatro. Dois. Então fica a dica aí. Se você gostou, deixe seu like. Comente. Compartilhe muito pessoal. Pra nós tá trazendo mais vídeo top aqui nesse canal aqui. Tchau.